Olá pessoal, aqui é Isabela e eu estou aqui com mais um vídeo, mais uma dica pra você. Você que tem dificuldade de gravar vídeos. Eu gosto de afirmar que não é fácil, eu relutei muito pra poder começar a gravar vídeos. Eu sou bem tímida pra estar gravando vídeo. Diversas vezes eu ainda falo, tenho gaguejo, tenho dificuldades ao falar. Mas a dica é, comece a ouvir a sua voz nas gravações. Faça vídeos curtos de teste, grava você, a sua imagem, grava a sua voz. Veja como vai ficar e vai acostumando com a sua voz no áudio. Uma outra dica também bacana é não ter ninguém por perto. Porque inicialmente quando nós estamos começando a gravar vídeo, a gente ainda fica meio acanhado, né? Meio com vergonha. Então, se tiver pessoas próximas, quando você estiver gravando vídeo, pode fazer com que você tenha dificuldades ao se desenvolver pra falar. Então, pode fazer com que você tenha mais vergonha ainda e você não consiga passar a mensagem que você precisa para o seu público. Uma outra dica importante é que você tenha pelo menos um aparelho, né? Ou um celular ou uma máquina fotográfica que possa fazer bons vídeos. Eu, por exemplo, utilizo um celular. Esse que eu estou falando com você é o celular. E eu queria até te mostrar através da câmera, que eu não utilizo pra gravar, gente. Essa não é uma câmera que eu utilizo. E seria essa câmera aqui da Canon. Eu estou mostrando pra você como é que funciona, né? Então, eu queria mostrar pra você também aí, através da câmera da Canon, o celular que eu estou utilizando pra fazer a gravação do vídeo. E ele tá simplesmente apoiado na mesa. Então, ele não tem nenhum suporte. Por isso, eu consigo utilizá-lo. E pra você que está visualizando aqui, eu utilizo um suporte, né? Que é um tripé, pra colocar a câmera ali. Bom, em relação ao cenário, vocês estão vendo que o meu cenário não é muito propício pra gravações. Mas eu queria fazer mesmo uma pequena, uma curta gravação, mostrando aonde eu gravo. Que não é um local muito elaborado. O foco é, passe a sua mensagem, a mensagem que você precisa para o seu público-alvo. Mostre o seu produto, mostre a sua empresa. Não tenha vergonha de falar o que você já sabe. Você não utiliza o boca a boca pra falar com os seus clientes? Muitas das vezes, você não vai visitá-los na casa deles? Então, sinta-se como se você estivesse entrando na casa deles e apresentando o seu produto. Assim, você vai conseguir falar melhor através da câmera. Como se você estivesse conversando cara a cara com o seu cliente. Então, é só pra mostrar pra você que qualquer pessoa consegue começar a gravar vídeos. Vou ser bem sincera. Eu sou muito tímida e a minha vontade não era gravar vídeos. Mas é uma forma que eu consigo de me aproximar mais de vocês. Então, é isso pessoal. Não esquece de dar aquele like. Você é do canal do YouTube aí. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Porque a gente vai estar gravando diversos vídeos explicativos. Que possa estar ajudando você também. Então, é isso pessoal.